O público evangélico teve uma noite especial durante o quarto e último dia do Som Manaus Passo a Passo 2022, no centro histórico da cidade. A cantora gospel Bruna Carla, que com sua simpatia, encantou o público louvando e adorando. Todas as vezes que venho a Manaus, já disse algumas vezes hoje, eu sou muito bem recebida. É um carinho, é um amor, é um calor bom das pessoas e eu estou muito feliz. Então eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Nós viemos aqui para adorar a Deus, vamos juntos declarar que o Senhor é poderoso, é fiel. É esse calor humano que faz toda a diferença aqui em Manaus, esse carinho, sabe? É incrível, é incrível. Então quando eu falo assim, você vai para Manaus, eu já agradeço a Deus, falo assim, ai graças a Deus, porque eu sei que vou estar em um lugar muito abençoado, de pessoas felizes. O palco Tucupi, maior evento, recebeu o cantor e pastor André Valadão. Eu estou muito feliz, eu acho muito legal. Inclusive eu posso falar assim, depois desses dois anos da pandemia, eu acho que é um tempo muito importante, de fé mesmo, de oração, de pedir mesmo que Deus renove o nosso coração. Eu creio que tanto aqui em Manaus, no Brasil todo, a gente teve muitas perdas, muita tristeza. Então agora é um tempo de recomeço, de renovo, de reencontrar pessoas, de festejar. Então eu estou muito feliz em fazer parte disso. E no Norte, né? O Norte é coração do Brasil, né? Então aqui é demais. Leandro Borges também fez um show memorável e aproveitou a oportunidade para mandar uma mensagem para quem luta contra a depressão. Na ocasião, o cantor desceu do palco e foi para o meio da multidão, glorificando o nome de Deus durante o maior festival de artes integradas da região norte, o Sou Manaus. É um privilégio gigante, né? Porque no meio de tanta gente desse Brasil, terem me lembrado para um festival tão lindo como o Sou Manaus, a estrutura que há nesse festival, ela é raríssima no Brasil hoje. Eu acho que as pessoas daqui não têm nem noção da grandeza desse festival. Então, estar entre os cantores convidados, para mim é um privilégio gigante. Feliz de terem lembrado do meu nome, feliz de chegar aqui e encontrar essa multidão gigante cantando as canções do começo ao fim. Isso alegra muito a minha alma, porque é o primeiro evento aberto aqui em Manaus, pós pandemia, que eu faço. Então, esse show é uma mistura de muitas emoções para mim. E eu tenho certeza que, assim como as pessoas estão indo embora impactadas, eu também estou indo no meu coração marcado. O Festival Sou Manaus Passa a Passa 2022 encerrou na noite de ontem. Um público de mais de 350 mil pessoas passou pelas quatro noites do evento. Um público de mais de 200 mil pessoas passou pelas quatro noites do evento.